Não tá me fazendo bem, não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi acediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi acediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Fá que me ama, eu sei que é mentira Não vou mais deixar você me enganar Hoje eu vou sair com as minhas amigas Você querendo ou não as coisas vão mudar Você me dá motivos pra que eu seja assim Vives que esquece que eu sou sua mulher Quando não me ignora não me trata bem Você quer tirar onda eu vou tirar também Se sair eu saio Se me trair eu traio Se me fizer chorar mas chorar também Vou parar de ser benção Não tô de brincadeira Se você não voltar não vai se dar bem Não me chame de louca Não me chame de louca Quem tiver na frente saia Porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Quem tiver na frente saia Porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Fá que me ama, eu sei que é mentira Não vou mais deixar você me enganar Hoje eu vou sair com as minhas amigas Você querendo ou não as coisas vão mudar Você me dá motivos pra que eu seja assim Vives que esquece que eu sou sua mulher Quando não me ignora não me trata bem Você quer tirar onda eu vou tirar também Se sair eu saio Se me trair eu traio Se me fizer chorar vai chorar também Vou parar de certeza Não tô de brincadeira Se você não mudar não vai se dar bem Não me chame de louca Não me chame de louca Quem tiver na frente saia Porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Quem tiver na frente saia Porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Oh, 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 oh Edoardo Esse amor Era bom Algo que nunca vivemos Não, mas com tempo Mas o tempo mudou, nossa casa desabotou Eu não queria ir, não queria partir Sofri pra entender que é melhor sem você Posso me mandar flores, ser feliz sem você Não ligo se for embora, meu amor é melhor que você Eu posso viver sozinha, em minha mão segurar Eu posso me amar melhor do que você Nosso amor era bom Algo que nunca vivemos não mais contém Mas o tempo mudou, nossa casa desabotou Eu não queria ir, não queria partir Sofri pra entender que é melhor sem você Posso me mandar flores, ser feliz sem você Não ligo se for embora, meu amor é melhor que você Eu posso viver sozinha, em minha mão segurar Eu posso me amar melhor do que você Não queria ir, não queria partir Sofri pra entender que é melhor sem você Posso me mandar flores, ser feliz sem você Não ligo se for embora, meu amor é melhor que você Eu posso viver sozinha, em minha mão segurar Eu posso me amar melhor Eu posso me amar melhor que você Eu posso me amar melhor, meu amor é melhor que você Eu posso me amar melhor, meu amor é melhor que você Eu posso me amar melhor, meu amor é melhor que você Ferra meu relacionamento Aí cê liga, aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de poucas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu campo Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Só ser uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Pega tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara Tem dias que quase caímos Mas olha a nós Mas olha a nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção Melo DJ Leisonson Príncipe dos DJs Mas olha a nós Mas olha a nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha a nós Nós dois somos humanos Sorrimos Nós também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Quero que tudo Seja como antes Quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Depois da minha vida Eu não te trocaria Se eu tivesse que ter uma filha sua Eu não te trocaria Obrigado.